Música Fala rapazes da beleza Wolf aqui, serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no Homem Na série de Pixelmon 5.0.1 E bom galerinha, meu Eu to pensando em, sinceramente Em finalizar essa série aqui, meu, não sei Tem dia que os vídeos de Pixelmon 5.0.1 Vai muito legal Mas tem dia que vocês não deixam, tipo, quase nada de like Então eu to pensando em finalizar ela Não sei ainda, então meu Se quer que ela continue, digita 1 Se quer que ela acabe e digita 2, demorou galera Pra mim saber uma noção mais ou menos Então mano, se quer que ela continue, deixa o like Agora no vídeo, porque é muito importante Vocês estão esquecendo, seus malditos Bom, no dia episódio a gente derrotou o treinador lendário E ganhou algumas Master Balls, né Eu derrotei algumas vezes ele no offline Pra ter algumas aqui, mano O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir algumas Luke Pixelmon, velho Já que eu tenho tanta Luke Pixelmon Eu vou abrir tudo isso Mano, eu vou abrir tudo isso Vou agastar... Meu Deus Falou no GG Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Cadê? Falou no Rio 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 Cadê? 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 Bem provável que seja o Azelf, mano Eu acho Não sei Calma Deixa eu chegar naquilo ali É um Slowpoke, mano É muito gordo pra ter Pra ser um lendário novo A gente não vai conseguir achar assim Tipo É um Ruhu Aqui Não, não é Tá, dane-se Eu não quero não Não quero mais também Não quero mais também Isso daí Vamos ver Um armão do olho É legal, hein, mano Vou pegar ele, mano Vou tentar pegar ele Será que eu mato? Ah, matei Puta que pariu Ai, meu Deus do céu Tá, tudo aqui eu não quero nada Um Groundon Ai Cara, eu não gosto muito do Groundon Não gosto muito do Groundon Não vou gastar Master Ball nele, não Desculpa, galera Desculpa quem é fã do Groundon Quem curte ele É, mano O Groundon não me Não me agrada Não me agrada, tá ligado? Não me agrada ele Não me agrada Venossauro Vamos ver Um Ruhu Ruhu Já tem Ruhu Não vou pegar não, mano Não vou pegar não, vai Ah, templo Padrão Wolf de qualidade, né Nossa, quase morri Meu Deus, velho Caraca Tá Vamos lá Vamos abrir aqui Aqui Aqui, beleza Deixa eu comer aqui, né Que eu quase morri Nesse trem aqui Joga fora Joga fora Joga fora Beleza Tá com 90 Elas, né, mano Vamos lá Vamos lá Um Dragonite Não, não vou pegar não Um Rufflet Caraca, tio Não vai vir nada lá, não Um Victor Bell Oh, meu Deus do céu Viu Um Victor Bell Oh, misericórdia Um Galeide Oh, meu Deus do céu Tá Um Venossauro de novo Oh, misericórdia Ah, esse bichinho de novo Ai, mano Tá, vamos lá Fazer mais algumas, vai Meu Deus, mano Que Oh, que bicho chato também Tá, vamos lá Vamos abrir isso daqui, vai Tem que vir alguma coisa Ah, um Braviary Um Braviary Que eu quero com um Braviary Oh, meu Deus Oh, meu Deus Me viu Um bokehãozinho Bão, por favor Um Nidor King Um Um Emboga Emboga Sei lá Um Ganger Um Ganger Legal, mas eu não vou gastar Uma Master Ball nele, mano Ah, mano Um Blaziken Isso daqui Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Calma Uns Haptos Cara, eu não vou gastar Master Ball nos Haptos também Desculpa, galera Mas, tipo Eu não vou gastar Minhas Master Ball E Pokémon Que não vai vir no meu time Tá ligado Tipo, por que eu vou gastar Com uns Haptos Eu não gosto tanto Assim, dos Haptos Eu quero, sei lá Um Raikwaza novo Ovo Mewtwo Novo Uns Pokémon assim Tá ligado Eu vou começar a caçar Os Pokémon Igual eu fazia antes Tá ligado Aqui Não veio nada Tô vendo que Meu Deus Meu Deus Calma, calma, calma Calma Deixa eu sair daqui De dentro Deixa eu sair daqui De dentro Deixa eu triar daqui Misericórdia Por que tem tanta coisa Aqui dentro Meu Deus Tá Um Crocodile Oh, meu Deus do céu Viu Ah, outro templo Oh Oh Senhor dos templos Aí, mano Vamos parar de vir Tempo, por favor, mano Não aguento mais, não Não aguento mais, não Quanto templo Misericórdia Muito templo Olha Fica vendo esses lixos aí Meu Deus Ah, meu Depois que eu trouxe A Luke Pixelmon Pra cá, galera Muitos Pokémons Meus bugaram Tá ligado Teve um Greninja Meu que bugou, mano Vocês tem noção disso? Teve um Greninja Meu que bugou Vamos lá Por isso que buga Por isso que buga Olha essa desgraceira Ah, mano Ai, meu Deus do céu Viu Ai, ai Tá É Bugou, mano Teve um Greninja Meu que bugou Teve um Um Dragonite Meu que bugou O meu Kaiogre Bugou Pra você ter uma noção Que veio um Ursaring O que eu quero com o Ursaring Mano O que eu quero com o Ursaring Um Dito Um Mactown Eu não tenho sorte Ai Que raiva Nossa Eu tô muito bravo, velho Nossa Só vem isso Misericórdia Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê, Deus? Por quê? Por quê? Vai, meu Deus do céu Vai, abre logo Mano Não veio um lendário aqui preste Você tem noção disso? Que não veio um lendário aqui preste É as últimas Vai, dane Seja o que Deus quiser Ai Hum Hum Um Gengar Outro Gengar Qual que é a probabilidade, mano? Ficando irritado 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 Ixi, já fiquei muito irritado Ai, meu Deus do céu Viu? Toda a luz Essas loucas Pixelmon Nada a ver Alguma coisa aqui preste Ah, mano E agora? O que eu faço na minha vida? Ah, mano Não, sério, velho Que mundo de Pokémon chato, tio Nossa Nossa Nossa, mano Que merda, velho Sério, que merda Nossa Eu tô muito bravo Meu Deus Que raiva Ai, meu Deus do céu Viu? Bom, galerinha Eu não consegui pegar Nenhum lendário que eu queria Então eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar derrotar ele de novo No izinho lendário aqui Pra ver se eu consigo pegar Mais Master Ball E, mano Tem muita Master Ball Tá ligado? Então, mano Vamos lá Acho que eu não vou conseguir Tá ligado? Acho que eu não vou conseguir Mas não custa tentar, né? Não custa tentar Vamos lá Vamos lá Shadow Ball Boa Outro Shadow Ball Beleza Agora ele jogou o Deox O Deox Eu acho que ele toma Isso Ele toma bastante Ele não vai dar quase nenhum dano Aqui no meu coisa, mano No meu meu útil Porque ele é de defesa, mano Então ele não tem muito ataque Até que eu vou dar cheio ainda Red Gigas agora, ó Red Gigas Aura Sphere Ótimo Beleza Eu posso dar mais um Aura Sphere Só ele não critar, mano Não crita Não crita Não critou Não critou Agora aquele Recover Maroto Beleza Agora o Aura Sphere Falou Porque a velocidade do Mewtwo É mais rápida do que coisa Beleza Agora eu vou dar um Recover Beleza Hum, me paralisou Estou não tomando um Shadow Ball na cara aí Beleza Beleza Calma, 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 calma Ixi, matou Matou Beleza Vai, Luger Vai, Luger Hidropump Ixi, ele tira bastante vida Calma, calma Não é o... Não, 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 não Eu vou pôr a Latina Vamos ver se ela vai matar com o Hit Ai Machucou Machucou Nossa Desgraçada Hum Deixa eu ver se aguento Não Não mato Beleza Dragondense Agora tchau Tchau Um Tchau Dois Um Morreu 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 Beleza Tá Agora Ho, ho Nossa Que desgraçado Acho que eu vou acabar perdendo ainda Dragon Bird Nossa Tirou nada de vida Nossa Que arrombado Já era Não consegui ganhar Ai Meu Deus do céu Tá Deixa eu ver se o Luger eu consigo Recover Entrou Beleza Outro Recover Não consegui dar Recover Ô Meu Deus do céu Tá Vai 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 Luger Acerta Nossa Mano Esse paralisado é muito chato Mano Tá Acertou Um Deixa eu dar outro Aeroblast Não acerta Não acerta Ah Beleza Tira nada De vida Ai Vai Vai Não desiste Não desiste Não desiste Não desiste Não desiste Não desiste Cara Não desiste Eu confio em você Não desiste Amigo Vai amigo Não desiste Não desiste Isso Isso Vamos Vai Futurisite Acerta Ah mano Não acerta nada Ah Luger Seu minuto Seu minuto Você não acerta Você não acerta nada Nele Vai Luger Vai Luger Vai Luger Acerta o ataque Nele Pelo amor de Deus Ah Não quero Brincar disso aqui Não Primeiro Meu Greninja Buga Mano Na hora que ele bugou Eu falei Ah mano Mentira Mentira Eu esperei Eu nem tenho um PC Aqui pra mostrar pra vocês Eu não fiz o PC Mas mano Infelizmente Ele bugou Não era o meu Shine Tá ligado Era um que era muito bom Também Eu fiquei muito triste Muito triste Muito triste Então velho Eu vou fazer Depois eu vou pegar Meu Greninja Shine Vou colocar aqui na minha equipe Porque mano Eu acho que ele merece Pra mim Esse Greninja Shine Ele tá tão forte Que parece que o Greninja Mega evoluiu Tá ligado Então mano Eu vou deixar ele aqui na minha equipe Mais pra frente Beleza Mas é isso aí galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou sabe Deixa o like aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal E é isso aí Então um beijo pra vocês Um abraço